Fala família JTEC Phone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como desativar o seu Google Drive do tema escuro. É uma configuração bem simples de você estar realizando e fácil, então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom pessoal, vocês vão até o Drive, logo em seguida vir nessas três barrinhas que tem aqui em cima, apertar em configurações, onde vai ter tema, escolha tema, padrão do sistema, aqui vai ter claro e escuro, você aperta claro que é a segunda opção e a partir desse momento já não vai mais estar naquele tema escuro ou então padrão do sistema do seu celular. É bem simples de você estar deixando o seu Google Drive nesse sistema aqui mais claro e até melhor de você estar visualizando. E no mais era isso pessoal, espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até a próxima.